E aí galera, eu sou o Kikis e eu sou com mais um vídeo e hoje eu estou aqui com a Carol e com a Sofia E hoje a gente vai fazer uma corrida de carrinhos, ó Os nossos carrinhos são todos da garagem SA O meu, eu acho que é o mais rápido assim, não sei Mas é isso que a gente vai descobrir hoje, a gente vai descobrir qual carrinho é o mais rápido Nesse circuito aqui que a gente fez, ó, vou mostrar pra vocês o circuito E aí a gente vai fazer esse circuito aqui em volta da piscina, ó Ele começa aqui, ó, aqui é a largada, onde tá o meu carrinho bonitão Passar aqui por baixo, ó, tem que passar aqui por baixo Depois que passar por baixo desse túnel, vai ter essas três bolas E aí a gente tem que fazer um zigue-zague pra cá, pra cá E aí depois que deu o zigue-zague nas bolas, tem que dar a volta aqui na piscina pequena E aí tem que desviar desses negócios, tem que segurar a guarda-sol do pezinho Passar debaixo da cadeira, então passa daqui de baixo Passa daqui de baixo, aí passa da outra aqui também de baixo E aí tem mais outros zigue-zague que tem que fazer, ó Mais outros zigue-zague, tem que pegar o carrinho, tem que dar a volta por aqui Aí passar nessa bola E quando passar aqui de baixo dessa caixa, acabou o circuito Então a gente vai correr na metade e vai ver quem vai fazer em menos tempo Então bora começar essa corrida aqui Então gente, eu vou ser o primeiro a correr com o meu fighter, ó Ele tem até farolzinho e é o legal que tá de noite, então dá pra ver o farolzinho Tá, vamos começar a corrida em 3, 2, 1, vai Ai, que de errado curva Ai, vai pegar a boa, foi O nosso jogo vai conseguir Que tu niet? Ai, 2, 1, vai pegar a ponto E oi, você travels Quem sobra, é mellan-isso Quem sobra, é? Com certeza E oi, você que vai fazer E oi, vai pegar aicate, é E aí E aí E aí Oh, não! G óta Então, gente, agora é minha vez, eu vou nessa. Três, dois, um, já! Vai, bateu, 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 bateu. Vai, sopa, porra, nossa, gente, foi mais rapidinho. Pera, pera, isso que eu consigo ver, né? Vai, Sofia! Vai, Sofia! Pera, é pra fazer zigue-zague? Dá ré, dá ré, dá ré! Põe na frente da caixa, pode pôr na frente da caixa. Volta! Volta, dá ré, dá ré! Não, dá mais, sai! E por último, é minha vez, vai, quem vai dar uma alagada? Eu vou dar, vou dar, vou lá! Filma aqui, filma aqui! Tirar meu chinelo. Três, dois, um, e já! Filma! 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 Aí, lula, eu vou dar um aqui! Filma! 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 eu ganhei a corrida a carol ficou em segundo e a sophia ficou em terceiro e se vocês saem mais vídeos de corrida de carrinhos é só metralhar de like aí e compartilhar e para todos os amigos e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo se inscreve no canal do canal que é carol sentina e no canal da sofia que a sofia sentina é isso aí fique com deus e até o próximo vídeo tchau